Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar Quando não há caminho algum Você vai nos seguir, então vamos descobrir Somos mais do que mil, somos um Se é tanto pra prezer, só queria viver como eu sou Mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu Nos segue, pois nós somos um Na alegria ao mundo, nossa força é o amor É só ver, somos um Com nossa consciência, não temos um só coração Não temos mais medo, amor Você vai descobrir, a coragem pra seguir Então vai descobrir, somos um E aí E aí E aí E aí